Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês esta capa para galão de água mineral. Todo o material que eu vou utilizar para fazer essa capa eu vou deixar na descrição do vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e se vocês curtirem o vídeo no final, dê uma curtida para a gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito no fortalecimento do nosso canal. Vamos começar? Vamos começar fazendo o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer três correntes, o primeiro, né? E vamos fazer mais 19 pontos altos, tá? Dentro do anel mágico. Vamos ficar com um total de 20 pontos altos. Cheguei aqui, ó, o final. Vou puxar aqui o anel mágico. E aqui eu vou contar um, dois. Na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer três correntes. Vou pular um ponto. E no próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Três correntes. Vou pular um ponto. E no terceiro, um ponto alto. No mesmo espaço, outro ponto alto. Três correntes. Vou pular um ponto da base. E no próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E vou fazendo isso até chegar no final. Cheguei aqui ao final, vou fazer três correntes. Vou contar aqui três correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. Três correntes. Em cima do próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer cinco correntes. E aqui, ó, nos pontos altos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E aí, ó, nos pontos altos. Cinco correntes. E um ponto alto sobre cada ponto alto. E vamos fazer isso até o final da carreira. Aqui eu fiz as cinco correntes. Vou contar aqui três correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Pra finalizar a carreira, tá? Três correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. E aqui, onde nós fizemos cinco correntes, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Aqui, onde nós temos esses dois pontos altos, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Nesse espaço de cinco correntes, dois pontos altos. E vamos fazer isso por toda a carreira, tá? Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Aqui no final, já fiz as duas correntes. Eu vou contar três correntinhas e na terceira, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Três correntes. Aqui, ó, nesse próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntes. Nesses dois pontos altos aqui, que nós fizemos em cima do espaço de cinco correntes, nós vamos fazer... No primeiro ponto alto aqui, ó, nós vamos fazer dois pontos altos. E no próximo ponto alto, nós vamos fazer também dois pontos altos. Então, nós ficamos aqui, ó, com quatro pontos altos, tá? Duas correntes. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntes. Chegamos novamente nesses pontos altos, que estão aqui dentro desse espaço de cinco correntes. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos sobre cada ponto alto, tá? Ficando aqui com quatro pontos altos. Cheguei aqui ao final, ó, vou contar uma, duas. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntes. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntes. Vamos pular esse ponto alto aqui, ó, e vamos pra esse segundo, e vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto. Três correntes. E vamos direto pra esses dois pontos altos aqui, tá? Nós vamos pular esse aqui. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto. Ó, vai ficando assim. Três correntes. Vou pular esse aqui e vou pro próximo, ó. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto nesse e outro ponto alto aqui no próximo, tá? Então, nós vamos pular um ponto alto aqui desse canto e esse ponto alto aqui. Fazemos três correntes. E vamos chegar nesse ponto alto aqui, ó, nesses dois, tá? E nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, essa carreira aqui é só de dois pontos altos separados por três correntinhas, tá? Da forma como eu expliquei aqui. Chegando aqui ao final, nós vamos contar uma, duas na terceira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Três correntes. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntes. Aqui, onde nós temos dois pontos altos, né? Nós vamos fazer dois pontos altos sobre cada ponto, tá? Ficando com um total de quatro pontos altos. Então, eu faço dois sobre o primeiro e dois sobre o segundo. Três correntes. E aqui, ó, nós vamos fazer apenas dois pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Três correntes. E novamente aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Sobre cada ponto alto. Então, vamos ficar aqui com um total de quatro pontos altos. Três correntes. Três correntes. E aqui, apenas dois pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Ó. E vamos fazer isso até o final. Cheguei aqui ao final. Vou fazer três correntes. Venho aqui, né? Conto as três correntes. E na terceira, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer... Três correntes. No outro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Cinco correntes. Nesse... Vou pular esse ponto alto aqui, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nesse próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Cinco correntes. Vamos pular esse ponto alto aqui, vamos direto pra esses dois pontos altos aqui, tá? E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Cinco correntes. E aqui, nós vamos pular esse ponto alto e vamos fazer dois pontos altos aqui no centro. Ó, fazemos um... E dois. E vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco. E vamos chegar aqui nesses pontos altos, ó. Nos dois, vamos fazer dois pontos altos. Então, gente, essa carreira é isso, tá? Dois pontos altos... Separados por cinco correntinhas, tá? Conforme a gente tá fazendo aqui, ó. Cheguei aqui ao final, ó. Vou contar três correntinhas e vou fechar a carreira com um ponto. Um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes. E no próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntes. Nesse espaço aqui de cinco correntes, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Tentando, gente, centralizar esses pontos altos aqui nessas cinco correntes. Duas correntes. Nesses dois pontos altos aqui, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Duas correntes. Nesse espaço aqui de cinco correntes, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Nesses dois pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, nós vamos fazer duas correntes e dois pontos altos, tá? Por toda a carreira. Da forma como eu expliquei aqui pra vocês, tá certo? Duas correntes. Cheguei aqui ao final, vamos fazer... Três... Vamos contar aqui três correntes e vamos fechar nossa carreira aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir três correntes... Correntes. E vamos fazer pontos altos em cima de cada ponto alto, tá? Então, aqui nós fizemos dois. Aqui onde tem duas correntinhas, nós vamos fazer dois. Onde tem esses dois pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Onde tem duas correntes, dois pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer só ponto alto nessa carreira aqui. Ponto alto sobre cada ponto, tá? Onde tem duas correntes, são dois pontos, ó. Então, nós fazemos dois pontos altos, tá bom? E vou fazer isso até chegarmos aqui ao final da carreira. Olha, terminamos aqui, né, a parte de cima do galão. E ela ficou com aproximadamente 28 cm, tá? Agora, vamos fazer o ponto fantasia e o... Já vai começar a descer, né? Já vai começar a cair aqui o nosso trabalho, né? Pra gente vai começar a fazer a parte... O corpo, né? Dessa capa, tá certo? Vou fazer três correntes. Vou fazer aqui um ponto alto e mais um ponto alto, tá? Três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto. Três correntes. Vou pular aqui dois pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular aqui um ponto e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular dois pontos e aqui vou fazer... Três pontos altos, tá? Um ponto alto sobre cada ponto de base. Três correntes. Vou pular aqui dois pontos e no terceiro aqui eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular um ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular dois pontos e aqui eu vou fazer três pontos altos, tá? Três correntes. Três correntes. E agora é repetir, ó. Vou pular dois, vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular um ponto, um ponto baixo no próximo. Três correntes. Três correntes. Vou pular dois e aqui eu vou fazer três pontos altos, tá? E nós vamos fazer isso por toda a carreira. Cheguei aqui ao final, ó. E vou contar aqui três correntinhas e aqui eu vou finalizar minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui três correntes, no próximo espaço eu vou fazer outro ponto alto e no próximo eu vou fazer outro ponto alto, tá? Três pontos altos. Vou... Nós ficamos aqui, ó, com três espaços de três correntes, tá? Nós vamos pular esse aqui e vamos direto pra esse do meio aqui, ó. E nós vamos fazer aqui um leque. Um leque de três pontos altos. Um leque de três pontos altos. Uma corrente e vamos fazer o três pontos altos. Opa. Ó. Três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Sem fazer nenhuma corrente, nós vamos pra esses três pontos altos aqui, ó. Sem fazer também nenhuma corrente, vamos pra esse espaço de três correntes aqui do centro. E vamos fazer o leque. Três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Sem fazer nenhuma corrente, vamos passar pra esses três pontos altos aqui. Vamos fazer três pontos altos. Então, é essa aqui, essa carreira, tá, gente? Três pontos altos. Fazemos o leque aqui nesse espaço central de três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Então, eu vou fazer essa minha carreira aqui. E quando eu tiver terminando, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui ao final dessa segunda carreirinha do nosso ponto fantasia aqui do corpo. Do corpo da capa, né? Aqui eu vou contar três correntes e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, pra nossa terceira carreira, né? Essa aqui, ó, de três correntes aqui de baixo, a primeira. A segunda é essa aqui de leque, né? A terceira, nós vamos subir três correntes. Três correntes e vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer três correntes. Então, ficamos aqui, ó, com três pontos altos no início, né? Fizemos. Três correntes e nessa correntinha aqui, ó, que separa esse leque, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Três correntes. E chegamos aqui nesses três pontos altos. E vamos fazer três pontos altos. E agora, repetir, ó, três correntes. Nessa correntinha aqui, ó, que separa o leque, nós vamos fazer um ponto baixo. Três correntes. Três. E aqui nesse, vamos pular isso aqui, vamos direto pra esses três pontos altos. Então, vamos fazer aqui três pontos altos, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessa terceira carreira desse ponto fantasia aqui do corpo, tá? Então, nós vamos fazer três correntes. Vamos fazer um ponto baixo aqui no meio do leque. Três correntes e três pontos altos. E agora, é só ir repetindo. Cheguei aqui ao final, ó, fiz o ponto baixo, fiz as três correntes. Vou contar aqui três correntinhas e vou fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou trabalhar com linha dupla, tá? Pra chegar na mesma espessura dessa azul. Então, aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no ponto alto, no primeiro, né? Vou puxar aqui, vou fazer três pontos altos. E aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos pra gente ficar com três pontos altos, tá? Agora, nós vamos repetir essa carreira aqui, essa primeira, ó. São três pontos altos, três correntes. Aqui nesse espaço de três correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer três correntes, vamos pular esse ponto baixo e aqui nós vamos fazer um ponto baixo nesse espaço também de três correntes. Três correntes e aqui nós vamos fazer os três pontos altos, tá? Isso aqui, ó, exatamente o que nós fizemos aqui. Ó, depois dessa carreira de ponto alto que nós fizemos aqui, ó, essa primeira carreirinha aqui. Então, é só... E três correntes, ó, aqui nesse espaço nós vamos fazer um ponto baixo. Três correntes, vamos pular o ponto baixo e vamos fazer aqui um ponto baixo. Três correntes e vamos chegar aqui nos três pontos altos, tá certo? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui e volto pra mostrar pra vocês. Três correntes e vou fazer três correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou repetir essa carreira aqui do leque, ó. Na verdade, nós vamos fazer três carreirinhas brancas, três carreirinhas azuis, tá? Se você quiser fazer tudo numa cor só, não tem problema nenhum, tá? A minha aqui vai ser de duas cores. Então, aqui, ó, eu vou fazer... Três pontos altos, né? Considerando essas três correntes aqui iniciais. E aqui, a gente vai fazer o leque, ó. Opa, tem uma linha azul aqui. O leque de três pontos altos... Uma corrente... E aqui... Três pontos altos, tá? E sem fazer nenhuma corrente... Nós vamos direto ali pros três pontos altos, tá? Então, nessa carreira, nós vamos ter uma corrente só aqui no leque, tá bom? Essa aqui é a segunda carreira desse motivo aqui, dessa... Dessa capa, tá? A terceira, nós vamos fazer essa aqui, ó. Essa última é a que nós fizemos aqui no azul. Três correntes e um ponto baixo aqui no leque, tá certo? Depois que eu fiz essa aqui... Aí, eu vou voltar pra fazer essa, essa e mais essa no azul. Então, eu vou só revezando, tá bom? Bom, gente, voltei aqui, ó, com a minha peça já quase terminada, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Olha, eu fiz aquela... Aquele início com vocês, né? Que é a parte que vai ficar em cima do garrafão de água. Aqui nós fizemos uma carreirinha de pontos altos e depois nós fizemos o ponto que a gente vai usar no corpo do garrafão, que era composto de três carreiras, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz esse joguinho aqui de três, ó, azul. Nós fizemos, inclusive, juntos. Depois, eu fiz outro joguinho de três aqui branco. Depois, eu fiz mais um joguinho azul. Aqui, eu fiz dois joguinhos brancos. Fiz mais um joguinho azul. Fiz três joguinhos brancos. E aqui no final, pra finalizar a nossa peça, eu fiz dois joguinhos azuis, tá? Agora, nós vamos só fazer aqui a última carreirinha que eu vou fazer com vocês. É uma carreirinha de pompom, tá? Pra gente finalizar aqui, ó. E eu vou fazer essa carreirinha de pompom também nessa linha azul. Agora, antes da gente dar continuidade, eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras, né? Porque, assim, cada joguinho aqui, ó, do branco são três carreiras, do azul são três carreiras, né? Então, nós começamos aqui com três, depois aqui seis, aí vem aqui nove, né? Aqui, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois e trinta e três, tá? Então, nós fizemos trinta e três carreiras a partir dessa carreira aqui só de pontos altos, tá certo? Então, nós fizemos onze joguinhos de três carreiras, né? Que forma esse ponto aqui que nós estamos utilizando nessa capa aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, né? Eu vou fazer aquele ponto pompom, como é que é isso? Eu vou primeiro, ó, terminei aqui, né? Três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Eu vou passar minha agulha aqui pra esse ponto do meio, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui oito correntes. Vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Vou voltar no mesmo espaço aqui, vou fazer outro ponto alto. Vou voltar no mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto. E agora eu vou fechar todos esses pontos juntos. Vou fazer aqui uma corrente. Vou fazer agora mais três correntes. Vou voltar nesse ponto aqui, ó, contando uma, duas, três, no quarto também. E vou fazer um ponto alto. Só que sem fechar, tá? Volto aqui no mesmo lugar e vou fazer outro ponto alto, sem fechar. Volto aqui nesse mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto, também sem fechar. E agora que nós vamos fechar todos juntos. Vou fazer aqui também uma corrente. Vou dobrar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco mais de linha. Vou dobrar, ó. Esse aqui com esse aqui, ó. E venho aqui nesse espaço onde nós fizemos o primeiro joguinho, tá? E aqui eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Então, o nosso pompom aqui, ó, já tá formado. Vou fazer quatro correntes. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo que nós fizemos em cima desse leque, no meio do leque. E aqui eu vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer novamente, ó, oito... Oito correntes. Vou contar aqui, ó, um, dois, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar. Volto aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Também sem fechar. Volto aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. E agora sim eu fecho. Vou fazer uma corrente e três, mais três correntes, um total de quatro. Vou voltar aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar. Dois pontos altos, também não fecho. Três pontos altos. Agora sim, vou fechar todos. Vou fazer uma corrente, vou dobrar, ó. E aqui nessa primeira corrente, onde nós fizemos o joguinho, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, e aqui a gente vai fazendo esses pompons. E vou fazer agora quatro. Quatro correntes. Agora aqui, ó, eu vou pegar esse meio aqui, ó, esse ponto aqui do meio. E aqui eu vou fazer um ponto. Um ponto baixo, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui por toda a carreira, tá? Pra dar esse acabamentinho aqui, alegre, na nossa capinha. Bom, gente, aqui está o nosso... A nossa capa já pronta, já finalizada. Olha os pompons aqui. Que coisa mais fofa, né? Ela dá uma outra vida aqui na nossa capinha. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí pra gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Que isso ajuda muito no fortalecimento aqui do canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.